Galera, acabei de chegar aqui na Liga Nescau. Mano, olha o que eu encontrei aqui, um espaço de E-Sport. Então vocês sabem que eu tô em casa, né? Aqui o Homem Domina, aqui a gente conhece. Então vamos lá comigo, vamos conhecer o espaço, vamos ver como que é. Entrando aqui já tem um fritizão pra galera tirar uma foto. Vamos lá ver. Fala galera do time Nescau. Eu estou muito feliz em estar participando desse evento. E ser o primeiro esquema em estar fazendo parte da Liga Nescau. Fala galera, então evento encerrado. Acabamos por aqui. Eu também, mano, ganhei um baita presente. Sou fera aqui, é um prazer meu de conhecer e de encontrar. E é a primeira de muitos, né? Com certeza, é a primeira de muitos. Então, encerramos de sábado da melhor maneira possível. Com certeza. E foi um prazer de conhecer a gente. Encontrando um ídolo, não tinha como terminar melhor. Foi irado participar desse evento com vocês. E agora, chegou o meu momento, né? Vou aproveitar um pouquinho aqui, que é o que eu gosto, mano. Minha área. E é nóis. Minha área. 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 Obrigado.